Vai enchendo com a barriga aí, só deixa enquanto eu afino aqui o violão, um momento. Uma falta de profissionalismo inacreditável, né? Porque isso tá combinado desde 3 da tarde, mas tudo bem. Uma hora e 52 minutos de live e o cara quer afinar. Aí ele vai afinar o violão, mas não tem problema, né? A galera também quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui o link aqui embaixo, tem o Linktree em todas as redes sociais, em todos os lugares, inclusive no Serasa, quem quiser buscar lá meu nome, tá no Serasa também. Com certeza, aquela da Riachuelo top. Famosa Riachuelo de 300. Vai, Iago, vamos lá, vamos fechar a live no Grande Estilo, vai que é tua. O som tá bom? Nossa, tá maravilhoso, pode tocar. Profissional, profissionalíssimo. Com certeza. Saindo mais do que isso, impossível. Mais do que isso aí é show do Guns N' Roses. Tá quase estourando meu notebook. Deixa eu... Cara, não lembra a letra. Deixa eu botar aqui no Google, em breve. Não, não, não. Ele é sensacional, cara. Ele não lembra a letra. Nada. Nada. Vamos, Weidon. Vamos... Se não souber, vamos... Vamos sussurrar. Vem comigo. Nossa Senhora. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Podem me entregar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás. De novo, de novo. Vai, vai isso mesmo. Não vou dar pra trás. Em qualquer lugar. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. cara, que ele cantou essa música e morreu pelos coiotes logo depois, né? No grande filme, é... Segredos Animais.